Até a fé Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Tens imortal tricolor Os feitos da tua história Com o pão que o Grêmio falou Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver Nós somos bons torcedores Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver Sem hesitarmos sequer Para o que o Grêmio, onde o Grêmio estiver Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver 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 Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver